A turma do 9C da Escola Doutora Alguazia convida-vos a celebrar os direitos das crianças. Não é questão de querer nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Nada é mais importante do que a educação, pois esse é o maior interesse. O nosso futuro depende da qualidade da educação hoje. A crença tem que ter não, a crença tem que ter cuidado, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Ser criança é divertir-se, então aproveita enquanto pode. Ser criança é ter direito à moradia adequada, à alimentação saudável e uma boa educação. Vamos celebrar com uma mensagem do nome do C. Ser criança é ser feliz, é desfrutar intensamente de todos os instantes da vida. O que farão com as crianças agora, elas farão depois da sociedade. Protejam as crianças, porque elas são o nosso futuro. Crianças não são óbvia. Não importa a raça, o sexo e a flor. Todas as crianças não precisam de amor. Toda criança tem o direito de sonhar. Proporcionar um ambiente sonhador é viver dos adultos. Lamber o fundo da panela e ser tratada com afeição. Ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Todas as crianças têm o direito de fugir, a serem criadas com amor, com proteção e respeito. Mas ainda que eu tenha todos os direitos, se não tiver amor, nada terei. Toda criança tem o direito de ser feliz e amada. Protejam as crianças com amor e carinho.